E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Isaías e hoje estou trazendo para vocês, para o canal, mais um vídeo galera! Sim galera, resolvi aí fazer um novo quadro no canal, no caso aqui o nome do quadro agora vai se chamar, agora não né, vai começar o quadro agora, Dia de Nostalgia galera! Nesse quadro aqui eu vou estar jogando alguns jogos aí das antigas, das antigas que eu gosto bastante desses jogos antigos também! Cara, esses jogos aí de fliperama, no caso esse aqui que eu estou jogando o Cadillac dos Dinossauros, esse é de fliperama né, mas também gosto muito daqueles jogos de Super Nintendo, Mega Drive, do Play 1 cara, do Play 2 e esses jogos assim antigos, vou estar trazendo nesse quadro, beleza galera? Esse quadro vai ser exclusivamente para esses jogos antigos, porque assim galera, eu achei que merecia, esses jogos antigos eles mereciam um espaço né, aqui no canal né, só dedicado a eles! Que nem eu disse né, eu gosto bastante né, e também conheço várias pessoas que gostam desses jogos antigos aí, inclusive né, quero recomendar para vocês também o canal de o brother meu aí cara, o Lucas do canal lá, LK né, By LK! Ele traz vários jogos aí também das antigas né, e vou deixar o canal dele aí na descrição galera, vocês deem uma conferida lá, vale a pena o conteúdo dele é bem legal mesmo, eu gosto bastante! E tenho certeza que vocês vão gostar também, beleza? Então vamos lá galera, esse personagem que eu escolhi aqui é o Jack, né, tem alguns outros personagens aí também, tem uma mulher lá, e vamos lá né galera, aqui o cara está batendo no dinossauro né, para poder enfurecer o dinossauro e... O dinossauro vim pra cima de mim aqui, então é lógico que eu também não vou ficar parado esperando ele me matar né, eu vou descer porrada nele também, acho que agora lá, ele voltou ao normal e se mandou, e agora só vamos dar uma costa nesse covarde aqui ó, que culpa dele o dinossauro teve que levar umas porrada também, então agora, vou bater nele, por mim né, e pelo dinossauro também. Como assim, esse jogo de fliperama, ele não é um jogo assim muito fácil né, se bem que eu já finalizei esse jogo né, só que, assim, fliperama é conhecido por seus jogos que tem um nível de dificuldade bem elevado né, eu não sei o que que acontece, porque que os jogos de fliperama tem esse nível assim tão avançado né, de dificuldade, eu suspeito que é para fazer o cara ali, a pessoa que está jogando, é, comprar mais fichas né, para a pessoa poder estar gastando bastante ficha ali né, o cara dono do fliperama, lucrar né, lucrar mais né, eu não sei se é isso, mas assim, eu imagino que seja isso, porque se não, por exemplo, o cara, ele, a pessoa lá, ele compra, por exemplo, uma ficha só, vai, tivesse a oportunidade lá, tivesse um jeito de colocar o jogo no easy, por exemplo, o cara colocava no easy ali, ficava ali uma, duas horas jogando o jogo ali com uma ficha só, e aí isso aí provavelmente não seria vantagem né, vantagem para quem está jogando, para quem tem o estabelecimento, que tem o fliperama, não seria vantagem né, terminamos aqui a primeira fase né, a cara do safado, o jeito que ficou, é isso aí mesmo cara, agora a segunda fase né, floresta galera, floresta bacana, vamos lá, ó, cheguei, arrastando mala aqui com o meu Cadillac, ó, e vamos lá galera, aqui ó, tem um dinossauro aqui também, vai entrar na porrada também, ó, vai entrar na porrada, aqui, nossa, esse jogo é muito bom cara, muito bom esse jogo aqui, pegou uma metranca, ó, pegou uma metralhadora aqui, e bom, sai para lá, ó, o dinossauro tem nome mano, Mac, o nome do dinossauro, legal mano, pera aí, vamos sentar bala aqui nesses carinha aqui, ó, tem um que está puxando o ronco aqui ó, ó, puxando o ronco, então vamos deixar quietinho, vamos continuar seguindo, se bem que provavelmente ele vai acordar aqui né, eu não lembro se ele acorda ou não, estou metendo tiro aqui e o dinossauro não acorda, soninho pesado hein mano, olha lá, olha lá, nossa cara, eu acho que eu acertei nele, tirando no sol o Rex aí mano, pelo tamanho dele parece um T-Rex mesmo, o cara jogou faca aqui, me toma, sentar a mão na cara esse gordinho aqui ó, vem cá, vem cá gordinho, vai levar um supapo para estar esperto, e vamos lá, agora aqui que é aqui, a gente pô, tem uma espécie de pântano aqui cara, espécie de pântano aqui ó, peraí, aqui ó, sentar a mão na cara desse safado aqui ó, aí, beleza, tem mais um, tem mais um, é tudo igual os caras né mano, tudo irmão gêmeo, irmão gêmeo, esse número aí na tela cara, essa contagem regressiva aí, não estou sacando o que é isso, vamos pular aqui, será que tem vida aqui, não, tem só uma granada, nossa era para lá mano, peraí, tem uma faca aqui mano, pega, aí, sentar uma facada aqui no bucho desse povo aqui ó, peraí, nossa mano, peraí, peraí, aí, rasteirinha aqui ó, aí, beleza, toma, joga ele aqui no chão, então acho que é isso aqui meu, chicote? não, 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 é um colar de ouro eu acho, peraí, ah beleza, aqui vai restabelecer meu HP aqui, um anel de ouro, beleza, o que que tem aqui, luva de beisebol, dinamite, toma, toma, pega dinamite aqui ó, toma, pega dinamite aqui ó, toma, dinamite tá estourando hein, peraí, pega aqui, mais uma luva de beise, nossa, porque não tem como pegar, nossa, o cara acabando com a raça ali do dinossauro mano, cortando ele tudo, você vai pagar por isso mano, vai falar, toma aqui ó, pega um óculos aqui ó, deve que dê uns pontinhos nesse óculos, ah, tava matando o dinossauro, agora eu quero matar também, então vem cá, vem cá, vem cá bobão, vamos fazer gás aqui ó, você dá sorte que eu não consegui pegar essa espada aqui, igual a tu aqui mano, matou mano, ah, filha da mãe, eu tenho, eu tenho continue, ainda? eu tenho continue aqui ainda, eu tô com uma basurra, agora cê vem bobão, agora cê vem, sai pra lá, sai pra lá, toma, peraí, peraí, toma aqui, peraí, toma, toma aqui, toma, 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 caramba mano, toma aqui rapá, cê tá, dá sorte que esse revolver aí no chão tá sem bala mano, senão cê ia ver uma coisa, tá rindo filha da mãe, tá rindo cara, olha só rachando os bico aí de mim, humm é, sai pra lá os cês aqui ó, deixa eu bater nesse grandão em paz aqui mano, toma, toma aqui, nossa mano, o pior que ele é forte hein mano, ele é forte hein, só que eu acho que eu tenho continue aqui ainda, vamo lá, eles vão pagar por isto, opa, errou, vai tá louco, vai tá louco mano, peraí, nossa, que que é isso mano, toma aqui, vem cá, tá pegando espada toda hora mano, além de cê tá, tá me enfrentando, eu tô sozinho ainda, fica pegando essa espadona aí mano, o cês da sossego mano, o cês da sossego, sai pra lá pra não poder matar esse grandão aqui, ri, cê vai rir, cê vai rir muito cara, cê vai rir muito, quando cê tiver aí, deitado no chão morto aí ó, aí cê não vai rir mais, toma, aí ó, ó que bacana a espada girando ó, ó ó, vai cair em cima de mim não, vai cair em cima de mim não, tá louco, se esse cara é cair em cima do Jack aqui ó, tá louco já era, vira um, fica amassado no chão, boa galera, ó galera, não vou jogar até o fim beleza, vou jogar só mais uma fase aqui, o jogo vai encerrar o vídeo, jogar essa aqui, vai ser a terceira fase né, vamos lá, essa aqui é a terceira fase, Hell Road, estrada do inferno sei lá, toma aqui, deserto da morte aqui galera ó, deserto da morte, toma, olha o Cadillac aí ó, beleza, vambora então, agora sim mano, agora sim, olha só que bacana ó, ó, só ia atropelando geral aqui ó, ó, top mano ó, top demais cara ó, 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 esse cara não tá louco, peraí, ó, 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 tô pelando a galera ó, 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 ele tem uma metranca ali, mas não parece uma tira não, desce pra tirar aqui mano, eu acho que dá pra tirar sim, eu não tô sabendo, tá louco o cara jogando granada sem dona em mim aqui, cê é louco véi, toma, desça essa moto, resolve aqui véi, desça essa moto aqui ó, desça essa moto, não resolve aqui bubão, desça aqui véi, toma aqui também, opa, ó, tem um negócio aqui, cara, vem que deixa eu ver, toma, 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 peraí, peraí, olha só mano, ui, tá louco agora é outro mano, tá louco, a moto virou mil pedaços ali, coisa, coisa barata essa moto aí véi, moto do paraguai, isso aí, peraí, estamos aqui, nossa cara aí, eu não quem passa voando com essa moto, eu dou um chute na cara dele mano, vou dar uma voadora, pega a doze aqui ó, shotgun mano, pegar shotgun aqui ó, toma gordinho, toma, toma, nossa mano, peraí, ah, boa, beleza, nossa granada, ah não, não mata não, hahaha, eu pensei que a granada devia acertar ali, então é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo né, o primeiro vídeo do quadro dia de nostalgia, então é isso aí galera, a gente vê no próximo vídeo aqui no canal, valeu galera, até a próxima, falou, E aí . . . .